...previdência dos funcionários públicos do Estado, hoje o homem público, que solução se daria para o sistema hospitalar de Mato Grosso do Sul? Bom, nós, através da Comissão de Saúde, fizemos um requerimento, tanto à Junta Interventora quanto ao atual diretor da Santa Casa, especificamente da Santa Casa, para que nos receba para discutirmos, sem palanque eletrônico, para discutir dados exatos que a Santa Casa tem. Isso baseado em todo o exemplo da CACEMES, que a gente sempre fez acompanhamento de gasto, de custo, de atendimento, de qualidade, de preço, de pessoal, dividido pelo aquilo que se oferece, nós devemos estar em breve na Santa Casa, para que possamos, através desses dados, propor soluções ou medidas que diminuam os problemas da Santa Casa. Temos insistido aqui, e através da imprensa também, que o único problema da Santa Casa não é o financeiro. E a imprensa, essa semana, divulga claramente. Inclusive, muda-se, de uma forma, no meu entendimento, equivocada, a pessoa jurídica, o que não resolverá o problema. Santa Casa tem que ter gestão profissional. Com relação, por exemplo, à mudança da interventoria para uma fundação, ou de uma associação para a fundação, o senhor acha que isso não resolve? Não resolve. Eu acho que aí o município se coloca, como foi muito questionado, deixa claro que foi incompetente de gerenciar a Santa Casa. Não foi capaz de gerenciar. O que é que altera a junta, o que é que altera a associação beneficente, o que é que altera uma fundação na gestão da Santa Casa, ou que diferença tem para resolver os problemas, quando se alega que são estritamente financeiros. Então, nós temos que levantar dados efetivos. Compra de remédio, que preço que está pagando, custos de procedimento, número de pessoal. Pessoal que trabalha no administrativo, pessoal que trabalha na parte clínica, os contratos que nós lá temos lá dentro, que lucro que os planos de saúde estão dando para a Santa Casa, tem um monte de dados que tem que ser levantado para se dizer o problema é de recursos, tanto, 10, 15, 50%, e os problemas de gestão, 10, 15, 50%. A comissão de saúde da Assembleia Naturalmente vai se empenhar nisso? Ela vai ter uma dedicação especial a isso, porque nós entendemos que não dá para a gente fazer palanque com a saúde. A Santa Casa hoje é um palanque. Não se vê nas divulgações projetos que visam solucionar, a não ser dizer, falta dinheiro, não é dinheiro, falta dinheiro, não é dinheiro. Nós temos que ter medidas administrativas, medidas a curto, médio e longo prazo, que visam que os problemas de finanças sejam bem gerenciados para que diminuam e o atendimento melhore. E no caso da gestão, gestão filantrópica, gestão profissional? Gestão profissional. Gestão profissional, nós temos, por exemplo, ali uma consultoria que há tempos está trabalhando e não temos noticiado nenhum resultado de que medidas devem ser tomadas. Então, a Comissão de Saúde vai trazer para a Assembleia Legislativa dados, se nos fornecidos forem, para que a gente possa, através de modelos de gestão que nós temos hoje no mundo inteiro, apresentar para que a Santa Casa saia da crise. Obrigado, deputado.